Olha o porrão pelas costas, tem falta ali, hein? Corrida que é B! Passa a rádio. Pô, você aí precisa de um capaz, né? Pô, você aí? Pô, você aí! Pô! Pô, você aí? Pô! Pô, você aí? Cadê o urânio? Diana! Diana! Amarelo! Edgar! Já sai Edgar, você vai perder o cara Edgar! Você vai perder o cara! Você vai perder o cara! Back step! Go! 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 Fica aí, fica aí! Você vai! Vai, gente, go! Vem! 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 Obrigado.